Procoluna é um produto totalmente homeopático, sem riscos de intoxicação ou feitos colaterais indicados para afecções de coluna, como hérnia de disco, hérnia de disco calcificada, diminuição do espaço intervertebral e para os quadros de paralisia, onde o foco do problema seja a coluna, seja alguma afecção na coluna. Esse produto vai melhorar a dor, a inflamação, vai ajudar na recuperação desse paciente, melhorando a locomoção, condições desse animal se levantar, melhorando o quadro geral do animal.